A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, como é maravilhoso concluir com alegria. Hoje estamos na parte final, a parte 12, do tema Evidências de uma Fé Genuína. Não que estejamos esgotando o tema, é apenas algo para nós meditarmos. Eu creio que a graça continuará trabalhando em nossos corações e estaremos crescendo dia a dia. Olha, como é maravilhoso ter a presença do Senhor para juntos podermos agora meditarmos na Palavra de Deus. Deus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Em nome do Senhor Jesus, continua trabalhando em nossos corações, enquanto meditamos também na Sua Palavra, produzindo-a 100 por 1 em cada um dos nossos corações. Como é bom e como é maravilhoso poder contar com a Tua participação, a Tua presença, a Tua direção. Cobre-nos com o Teu sangue, nos reveste agora da Tua fé, para que possamos fazer isto de forma agradável a Ti, em nome de Jesus. Amados, desde que o homem caiu, ele tem sido, de alguma maneira, limitado em sua alma, em sua condição. Pois Deus havia nos feito a sua imagem e semelhança e nos deu domínio. E por causa da queda, o que vemos é o homem agora, precisando, necessitando. É o que a Bíblia diz, todos pecaram e carecem, necessitam da glória de Deus. Ficamos muito, muito aquém daquilo que foi criado originalmente, agora. Por causa da queda, o que vemos, sem dúvida, é a limitação. O pai da mentira cegou o entendimento dos incrédulos. As pessoas estão limitadas, desde que Adão repassou o domínio da terra para o inimigo, o homem se vê nesse cativeiro, percebendo as coisas de acordo com o pai da mentira. E como ele é mentiroso desde o início, ele cria sofismos, fortalezas, que fazem com que as pessoas cativas por ele tenham uma percepção completamente equivocada. O pai da mentira faz com que as pessoas, desde a queda, se vejam agora, por causa desse cativeiro, presos a um ponto de vista, imaginações, sensações e impressões que fazem com que o inimigo tenha agora oportunidade e acesso. Mas, graças a Deus, que o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou, assentou a direita de Deus Pai e enviou para dentro de nós o Espírito Santo, que começou em nós uma obra maravilhosa de restauração. Isso tem sido diário. Nós podemos perceber o progresso, o crescimento em nossas vidas. Isso nos anima, nos encoraja. Quando olhamos para trás e vemos aquilo que Deus já fez em nossos corações, desde que recebemos o Senhor Jesus Cristo, ouvimos o Evangelho e cremos. Vemos que, então, desde a queda, o homem, ele não consegue perceber a presença de Deus, o poder de Deus, as promessas de Deus. Mas ele só percebe o quê? Problemas, fraquezas, falhas, imperfeições, defeitos, impossibilidades. Agora, o que vemos, sem dúvida, é que o Espírito Santo está revertendo esse processo. O homem não vê Deus presente porque o homem cortou, lá no Éden, a comunhão com Deus. Por isso, ele se sente desamparado, fraco. Ele olha a batalha espiritual e é claro que a nossa batalha é contra anjos caídos, demônios. São espíritos sem corpo. Nós fomos feitos um pouco menor que os anjos. Então, essa batalha, ela é percebida como algo difícil, como algo que o homem não consegue em sua condição humana caída. O homem não percebe Deus presente porque o homem se afastou de Deus. Mas, desde a queda, o inimigo, através da carne, procura dizer que Deus o abandonou. Muitos, quando são questionados, dizem, se Deus existe, por que esse mal me aconteceu? Se Deus é amor, por que este problema, essa aflição, essa luta? Foi assim que Saúl respondeu a Samuel. Quando estava sendo atacado pelos inimigos, ele diz, ainda não alcancei o favor do Senhor. É claro que ele havia alcançado o favor do Senhor. O Senhor havia ungido ele como rei. E, certamente, Deus é fiel. Mas, por causa da sua carnalidade e desprezo a Deus, ficou na frequência do engano. Quando uma pessoa não santifica a sua vida, tendo essa oportunidade pela graça, negligencia a santificação, o que acontece? Ela vai sofrer na esfera da carne com os ataques das trevas. Ela vai ficar presa às imaginações do inimigo. Quando nós santificamos a nossa vida, perdoamos os nossos inimigos, a Bíblia diz, sim, santificação e o amor para com todos, o perdão. Nós não veremos o Senhor. Mas, à medida que o homem começa a santificar a sua vida e entrar na dimensão da verdade que liberta, ele vai percebendo que não é Deus que abandonou o homem. Foi o homem que abandonou a Deus. É justamente o contrário. Quando Adão e Eva pecaram, Deus foi até o jardim, buscando a reconciliação e prometendo que da semente da mulher viria um que venceria aquela serpente, que é o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vemos, sem dúvida, que à medida em que nós começamos a ter essa comunhão com o Senhor, essa percepção de que Deus está presente. Vemos lá em Isaías, quando teve um encontro com Deus, diz, a terra está cheia da glória do Senhor. Deus não abandonou o homem. A terra está cheia da glória do Senhor. Mas, por causa da queda, o homem não tem olhos e ouvidos espirituais. Ele morreu espiritualmente para a percepção de Deus. De forma que, quando Jesus pregava, dizia, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, olhos e ouvidos espirituais, é que é devolvido ao homem. Para que ele perceba que não foi Deus que abandonou o homem, mas o homem que se afastou voluntariamente de Deus. E agora? Esse arrepender-se e converter-se, que foi a primeira pregação lá de Pedro, em Atos 3,19, é essa conscientização de que nós não nascemos para viver na esfera da carne, longe de Deus, no pecado, na contaminação. Mas o arrepender-se e converter-se é reconhecer que precisamos da purificação pelo sangue de Jesus e, agora, pela graça, ir nos voltando cada vez mais para Deus voluntariamente. À medida que temos essa comunhão com o Senhor, nós começamos a ver que estamos sendo atacados não porque Deus nos desamparou, não porque Deus não está conosco. Muito pelo contrário. Estamos atacados porque este é um mundo que jaz no maligno. Ainda não temos um corpo glorificado. Deus ainda não fez novos céus e nova terra. O diabo ainda não foi lançado no lago do fogo de chofre. O homem que anda com Deus, ele não vê os ataques das trevas como Deus não está comigo, Deus não está me ouvindo, Deus me desamparou. Muito pelo contrário. Como ele se volta para Deus, ele vai ver Deus incluído. A Bíblia diz assim, Ou seja, saiba os seus olhos. Teme a Deus e aparta-te do mal. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele redireitará suas feridas. Ali em Provérbios 3, versículos 5 e 6, você pode ler na tua Bíblia. Então, à medida em que o homem se volta para Deus, Deus começa a se revelar a esta pessoa. Ele começa a perceber a presença de Deus, o amor de Deus, a fidelidade de Deus. Vai conhecendo as promessas de Deus e o poder de Deus vai se tornando ânimo na vida dessa pessoa. Coragem. E aí essa pessoa entende, estou sendo atacado, não é porque Deus não está comigo. Estou sendo atacado e posso vencer, porque o maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Então, a primeira coisa é, o homem abandonou a Deus, por isso o inimigo faz ele pensar que Deus o abandonou. O homem se afastou de Deus, agora se sente sozinho e pensa que Deus não se importa, que Deus não está nem aí com seus problemas, que Deus está ausente, quando na verdade o homem saiu da posição. Agora, à medida em que ele, ouvindo o Evangelho, começa a cooperar, porque ele começa a se converter, ele começa a se voltar a Deus e buscar uma comunhão diária. E isto abre para que Deus comece a se revelar. E aí essa pessoa, animada e encorajada por perceber a presença de Deus, perceber a glória de Deus, ele recebe ânimo, força, fé para lutar já como mais que vencedor. Ele não luta para ver se, quem sabe, talvez, ele vá vencer. Mas, andando com Deus, ele é instruído pela verdade. Quando ele estava na esfera da mentira, ele se via fraco, incapaz, abandonado por Deus. Mas, agora que Deus começou a falar com ele novamente, por causa da queda, o homem cortou a comunhão com Deus. Agora, o homem se volta voluntariamente para Deus. E, através dessa conexão com Deus, ele começa a ver que Deus está com ele, que ele é capaz, que maior é aquele que está dentro dele. Ele começa a perceber que as promessas lhe pertencem, que ele é herdeiro em Cristo. isto, o anima, e ele luta diferente, ele ora diferente, ele se volta contra esses desafios, sabendo que, por revelação, o Espírito Santo consegue se comunicar com ele. O Espírito Santo testifica com aquele que tem um coração espiritual. Quanto mais você renova a sua mente, seu coração, mais Deus tem espaço e oportunidade para falar a verdade de quem agora você é em Cristo. que você pode em Cristo, que você tem em Cristo. Olha que benefício tremendo. Quando o homem se volta para Deus, está fazendo um favor para Deus. Está fazendo um bem enorme à sua alma. Por quê? Porque aí Deus se revelará, através desse espaço, dessa oportunidade, e esta pessoa começará a crescer espiritualmente. Ela não é uma pessoa desanimada, abatida, amedrontada. Ela não é uma pessoa que se vê limitada e escravizada. Esta era a visão que ela tinha, que o inimigo pintava, desde a queda. Mas agora, à medida que Jesus passa a ser o seu mestre, que o Espírito Santo começa a trabalhar esse processo diário, os pensamentos mudam, meus irmãos. Essa pessoa começa a ficar fortalecida, vivificada, e começa a orar como quem tem autoridade. Então, aqueles que andam com Deus, têm uma perspectiva totalmente diferente dos desafios que enfrentam. Enquanto o homem caído vê isso como problemas insolúveis, como aquilo que ameaça. E tudo que nos ameaça, nos domina. Nos vemos fragilizados e incapazes. Já o homem que tem a mente renovada, ele vê aquilo como um desafio frágil. Foi o que Davi olhou no gigante e disse, ele é incircunciso, não tem aliança, não tem promessa, Deus não está com ele, está comigo. Ele viu a fragilidade do gigante. Ele viu o ponto fraco do gigante. Assim é quando o Senhor começa a nos instruir. Nós começamos a nos ver como mais que vencedores, assentados bem acima de principados e potestados, nas regiões cristiais, e vemos aquilo que vem contra nós como algo frágil. Por quê? Porque não está lutando somente contra nós. Está lutando, tentando em vão lutar, contra Deus que está conosco. Aquele que vem contra nós, seja uma batalha espiritual, financeira, na saúde, na família, não tem a menor chance. O diabo sabe que não tem a menor chance de vencer um homem escondido em Cristo. Mas, tudo que ele tem é o quê? Uma boca grande. Ele é o pai da mentira. Ele já perdeu a batalha. Já é mais do que derrotado. Mas ele precisa convencer as pessoas de que ele é capaz. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário e não tem a menor chance. Mas, como o pai da mentira, ele procura convencer as pessoas que elas estão em apuros, que elas não têm a menor chance, que elas são fracas, que Deus as desamparou. Quem é que o diabo tem lucro? A quem o diabo consegue enganar? Aqueles que não estão, pela graça, se aprontando espiritualmente. Olha o castigo, irmãos. Olha que preço caro paga o homem por não sair da esfera da carne para o espírito. O homem sofre desnecessariamente em vão. continua escravo, quando já podia ser livre. O diabo oferece alguns presentinhos. Mágoa, preguiça, carnalidade, mundanismo, paixões, vanglórias, demais ambições, para prender o homem contaminado. São presentinhos para que o homem não saia da sua zona de conforto da carne. Agora, sendo valente, tendo muito bom ânimo, tomando a graça, meditando na palavra de Deus, tendo comunhão diária com Deus, com o povo de Deus, praticando o que já sabe, repartindo com os perdidos. O homem vai gradativamente, cooperando, para sair da esfera da ignorância, onde ele está sendo destruído. À medida que o homem vai entrando na dimensão da comunhão com Deus, ele começa a ver fragilidade nos ataques das trevas. O seu coração, como diz o Salmo 112, bem firmado, não temerá maus rumores. Porque Deus fala com ele. Deus se revela a ele. Revela a sua palavra. E produz a fé. De maneira que, quando essa pessoa é atacada, ela consegue orar como quem tem domínio. Autoridade. Ela ora vendo a fragilidade, porque sabe que Jesus já derrotou na cruz do Calvário. Essas são realidades espirituais, amados. que só podemos perceber, através de um relacionamento com Deus, a palavra de Deus. O corpo de Cristo. E repartindo o que já temos, generosamente com os perdidos. Somente assim. Somente assim. Somente assim. É assim que teremos o conhecimento completo de Deus. Essa é a posição onde o homem corretamente se coloca voluntariamente pela graça e receberá mais revelação. Foi fiel no pouco? No muito Deus vai colocá-lo. Essa é a maneira sábia de se viver. Essa pessoa que está cooperando com a graça dessa maneira, ela vai ter as realidades espirituais reveladas através do seu relacionamento com o Senhor. O que chamamos de conhecimento relacional. Isso não pode ser substituído por nada, irmãos. Por nada. São momentos que a pessoa voluntariamente se relaciona. Olha só. Como é grande a recompensa deste relacionamento. revelação espiritual genuína. Aí o que vemos é que o Espírito começa a comunicar que Jesus destruiu realmente, na cruz do Calvário, todos os efeitos da queda. Destruiu a doença, tudo o que tira a paz, a escassez, o domínio do pecado, a sedução do pecado, que Deus incluiu a nossa família. Não como já salvas automaticamente, mas com essa possibilidade, porque tem uma aliança conosco. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua família. O que vemos sem dúvida é que essas revelações que vêm por esta comunhão sábia, diária, isso é gradativo, é progressivo, faz com que a pessoa consiga ver que aquilo que vem contra ela está sob seu domínio. Que aquilo que vem contra ela é frágil e menor do que a força de Deus nela. Ela sabe que ela pode ir para cima disto e que isto não tem condição de resistência. Vai fugir. Ela vai resistir o diabo, o diabo vai fugir dela. Porque ela se sujeita a Deus. Essa era a percepção que Davi tinha. Que o gigante era incircunciso não tinha aliança com Deus. E que se ele fosse para cima do gigante, ele conseguiria cortar a cabeça do gigante. Ele falou isso antes de acontecer. Por quê? Porque andando com Deus, Deus o ensinou a ver assim. Bem-aventurado aquele que tem a Deus como seu mestre. Quem é mestre como ele? Quem além do Senhor poderá libertar o homem? Conhecerei-se a verdade. A verdade você libertará. O Senhor é o único que pode nos ensinar a ponto de nos tirar da escravidão que o homem está desde a queda. Este ensino espiritual, essa revelação, produzirá fé. A fé é o efeito de um relacionamento de qualidade e de um ensino espiritual. Esse ensino espiritual passa por comunhão pessoal com Deus, o ensino da palavra, a comunhão com o corpo de Cristo e repartir generosamente o seu dom, aquilo que você já aprendeu da palavra, com o povo, com a viúva, com o excitado, com o perdido, com o pecador. Exercitar e praticar o pouco que já recebeu. Andar segundo aquilo que já alcançou. Este aprendizado com Deus e substituível é tão precioso que se as pessoas soubessem que o efeito da comunhão deles com Deus seria essa renovação da mente, devolvendo em margem, semelhança e domínio, as pessoas sairiam da sua zona de conforto. É tão lindo saber que Deus tem uma vida abundante. ele precisa edificar a nossa fé, abrir os nossos olhos e depois nos motivar a colocar essa ação. Aí Davi vê o ponto fraco do inimigo, porque ele está vendo com os olhos de Deus. De tanto andar com Deus, nós começamos a ver como ele vê, pensar como ele pensa. Nós começamos a ser transformados de glória em glória a sua semelhança, a sua imagem. Isto é tão bonito, irmãos, que as pessoas conseguirão viver agora não mais escravos da ansiedade, preocupação, do medo, mas uma expectativa saudável. A fé é essa expectativa. Se eu orar, se eu perseverar, se eu semear, Deus vai me dar colheita abundante. Em tudo que eu fizer eu serei bem-aventurado para a glória dele. Este tipo de vida é uma vida oferecida a todos, mas bem poucos usufruem. É algo que muitos até ouvem, entendem, mas não colocam em prática. e são as seduções que o inimigo coloca para que o homem não coloque em prática esta comunhão de qualidade com Deus. Mas eu e você temos aprendido que Deus irá prosseguir se nós não interrompermos o processo da graça. Pois existe aí o livre-arbítrio. Você pode ver, amados, Deus quer que todos sejam cheios do Espírito Santo. Mas quantos cristãos que não saem da esfera da meninice são salvos, mas não chegaram à plenitude de varão perfeito. eu e você queremos além de ser salvos, morar no céu, porque o nosso nome está no livro da vida, porque Deus nos ama, nós queremos trazer alegria para o Senhor nessa terra, sermos amigos do Senhor e alcançarmos essa geração, nos comprometermos e quando formos atacados respondermos com fé. Sem fé é impossível acreditar a Deus. E o dom da fé não depende de nós que queremos ou que corremos já é um presente de Deus essa motivação. Deus chama de bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça. Então o fato de eu e você termos esse desejo de nos mantermos na presença de Deus, de andar com Deus já é um milagre, já é um presente de Deus. A maior conquista que um homem pode ter nessa terra através da sua fé não é o que Deus pode fazer por ela embora Deus faça. Não é o que ela pode adquirir através da fé mas o quanto ela vai se entregar através da fé ter um coração apegado em Deus. Porque a Bíblia diz quando Jesus veio às virgens prudentes aquelas que tinham azeite transbordando e as vestes limpas elas andavam com Deus num temor humilde. Então essas pessoas que se apegaram no Senhor conseguiram escapar da idolatria. Porque o homem que não se apega em Deus acaba se apegando nos ídolos acaba se contaminando. Um relacionamento fraco com o Senhor fará com que nós nos tornemos cada vez mais interessados no pecado no mundanismo. Então o homem que não se santifica acaba se contaminando. Acaba sendo como um cão que volta para o vômito ou como um porco uma porca que volta para a lama. O homem não consegue viver longe do pecado se não santificar sua vida. Se não buscar a Deus com a qualidade ele vai achar cada vez mais o mundanismo o pecado interessante ele vai perdendo a percepção não vai vendo mais pecado como pecado não vai mais confessar vai perdendo o interesse por Deus pela Bíblia pela comunhão com os irmãos o envolvimento para alcançar os perdidos. Por isso que diz lá em 2 Pedro capítulo 1 que fazendo essas coisas nós não vamos tropeçar. Se você está santificando a sua vida buscando a Deus e alcançando os perdidos envolvido com o reino e Deus sua justiça você não vai cair você só vai crescendo 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 está no caminho certo. Agora uma pessoa que se entrega a Cristo retrocede repensa apostata extingue o espírito volta para o mundanismo volta para o pecado para a carnalidade o que essa pessoa está fazendo? Ela está através do seu livre-arbítrio como Adão fez quebrando voluntariamente e novamente a comunhão com Deus Deus não tira sua mão de nós o Senhor diz que a mão do Senhor ninguém arrebata nada Deus não quebra a sua aliança ele diz que o Espírito Santo habitaria conosco para sempre agora nós podemos ainda ter o livre-arbítrio e extinguir o espírito retroceder mas eu creio que não é o teu caso se você veio até o final desse estudo doze partes de meia hora isso são sete horas e meia é porque você tem esta vontade de progredir de avançar de dar ainda mais fruto eu quero unir a minha fé com a sua e orar para que Deus conserve este ânimo no seu coração para que você seja um ramo frutífero que traga muita glória para o Senhor que você venha ser aquele que persevera até o fim né Mateus 24 lá é Mateus 24 13 diz que aquele que persevera até o fim será salvo então melhor é o fim do que o começo nós não queremos apenas levantar a mão receber o Jesus se batizar nas águas nós queremos seguir o Senhor até o fim numa comunhão cada vez mais profunda frutificando cada vez mais para a sua glória então nós temos esta vontade santa que o Senhor colocou em nosso coração isso é um sinal de salvação isso é um sinal que estamos no caminho certo por quê? porque nós não escolhemos o Senhor o Senhor nos escolheu e agora nós temos esta escolha pelo Espírito Santo esse querer santo de ter uma comunhão mais profunda com Deus cada vez mais profunda pela graça Pai, eu una minha fé com este meu irmão essa minha irmã profetizo essas disposições santas que o Senhor possa estar ganhando cada vez novos espaços em nossas vidas produzindo em nós uma comunhão profunda contigo e que possamos alcançar essa geração com a sabedoria da Tua Palavra com o Teu amor com o fruto do Espírito Santo e também com sinais prodígios maravilhas com poder com milagres levantou uma geração santa uma raça eleita embaixadores celestiais sal da terra e luz do mundo que tenha esta fé que estamos falando que produz as mesmas obras e maiores e que este mundo possa ser impactado pela sua formosura em nome e aí